Uhul, eu vou comer todos Agora é hora de cochilar E aí He 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 Oh E aí E aí E aí E aí Eu vou acho que vou assistir desenho na TV Estou vendo desenho Essa voz do desenho É a Masha e o urso Você conhece Masha e o urso? Como escreve Masha? Masha N A S H A E o Eu urso Agora Espaço E Espaço R Não quer dizer U S O Urso E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu vou cochilar Eu vou cochilar Vou desligar a TV E eu vou cochilar E vou ficar Magrinha Para sair E aí 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 Estou magrinha de novo. Estou magrinha de novo. Agora eu vou ir até a minha mãe. Estou magrinha de novo. Não coma muito doce não.